Sanji recebeu traje de combate, o que potencializou em muito, suas defesas, sua velocidade, mas acima de tudo o brilho dos poderes do Sanji é e sempre será as suas chamas. O Diablo Jumbo é icônico e com a revelação que o Sanji nasceu fruto de experimentos feitos com o fator linhagem, ligamos isso a uma raça que literalmente cria fogo e temos uma grande revelação, o Sanji acaba de despertar para níveis nunca antes vistos, seu fator linhagem se ativou e isso o coloca no patamar dos maiores lutadores do mundo de One Piece, um verdadeiro comandante Yonkou, mas como isso aconteceu? Quer saber tudo sobre o despertar de Sanji? Tu se lembra que eu vou falar nisso agora! Fala galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, One Piece 1053 trouxe muitas coisas legais, principalmente sobre o Sanji, seu despertar, mas como funciona esse poder do Sanji? O que vai acrescentar agora e acima de tudo, por que o remédio que a Sora tomou parece não estar mais fazendo efeito? Assiste até o final, está muito legal explicadinho esse vídeo e você vai entender como o Sanji é agora o verdadeiro comandante, Yonkou de primeira linha, se você é novo no canal, assiste o vídeo, se você gostar eu peço para você se inscrever, agora se você já é da pior geração e já sabe o que fazer, dispara um like para dar uma força para esse vídeo, e agora com vocês tudo sobre o One Piece 1053. Então vamos lá galera, nosso episódio começa no quarto de hóspedes do castelo de Origashima, onde temos os membros da Cip Zero em uma ligação e o chefe da Cipi naquele quarto relata o aparecimento de outro dragão, mas assume que ele deve estar relacionado diretamente com a fruta de Vegapunk, isso parece um tanto quanto indiferente para eles, pois os piratas ainda estavam se matando e agora os agentes tinham novas ordens de cima, no caso improvável de Kaido perder a guerra, o governo se moverá e vai transformar o One em um país anexado diretamente ao governo mundial, e para garantir isso, alguns navios já estão a caminho do país dos samurais, ou a gente não consegue imaginar Kaido perdendo mesmo a batalha com os samurais parecendo envolvente, com uma virada de números das tropas, mas mesmo assim estão a caminho. Há mais uma ordem e é em relação aos chapéus de palha, Niko Robin deve ser capturado. Por fim descobrimos que um dos navios está Robin Lut, Kaku e Stuse. Vamos lá galera, muita coisa nessa intro do capítulo. Primeiro de tudo é que enquanto Lut conversa aqui com outra gente, vemos que Robin já acordou e está lutando ao lado de Brook enquanto eles correm pelo castelo de Onigashima, e não só isso, Lut está realmente perto do país de Oano. Junto com esses navios do governo mundial, você pode notar que eles já se encontram na entrada de Oano, onde é preciso escalar a cachoeira utilizando carpas, mas considerando as informações que a CPI tem, eles devem utilizar aquele acesso secreto. E esses navios vão ser de suma importância. Por que o agente da CPI disse que isso seria se rebaixar ao nível dos piratas? Porque eles querem tomar o Ono à força com esses navios, assim como os piratas fazem. O Ono fornece armas ao governo mundial secretamente, e é uma peça valiosa para eles na luta principalmente contra as guerras travadas pelo exército revolucionário. Uma outra coisa que esses navios podem fazer é dar um fim a Kaido. Bom, já Lut ele não estava mentindo quando disse que iria perseguir Robin até os confins do mundo. Ele finalmente voltou. Robin está com bandeiras pretas sobre a sua cabeça com Yolkos, e agora a CPI atrás dela novamente. Não acho que ela será capturada, pois o Ono não vai repetir ele eslobe novamente. E toda essa configuração, eu realmente acredito ser por conta de uma frase bem específica da Robin lá em Zoo, que houve uma cena em que foi dito pelos minks que Robin começaria a ser caçada por conta do seu conhecimento. E Robin disse para não se preocuparem, porque ela tinha Nakamas poderosos. Então, eu sinto que a diferença entre agora e Enes Lobi, é que os chapéus de palha vão impedir as pessoas de capturá-la, para mostrar toda a progressão dos outros membros do bando do Luffy. Notem como alguns dos tripulantes não mostraram muito do seu poder. As lutas foram muito rápidas. Mas claro que temos uma outra variável de inimigo para a CPI em Uano. O nome completo da CPI Zero é Cypher Pool Aegis Zero, com Aegis provavelmente derivando de Aegis, que é um escudo mitológico associado a Zeus e Athena. Temos Drake, que representa uma organização secreta da marinha conhecida como Sword ou a Espada. E Drake está procurando uma maneira de realmente provar a sua confiabilidade aos chapéus de palha, pelo menos por conta desta batalha. Mas por enquanto, vemos em outra cena que a ilha de Onigashime está apenas 5 minutos de finalmente chegar na capital das flores. Momonosuke, que agora está sozinho no ar, continua tentando criar as grandes nuvens de fogo, mas consegue fazer só um pequeno sopro de nuvens. E ele se encontra bastante nervoso e desesperado, porque não consegue controlar seus poderes. Yamato partiu uma missão particular para tentar minimizar os danos caso a ilha caia. E ela foi em direção ao arsenal de Onigashima para dar fim aos explosivos. Grande destaque para a sua forma completa, que é simplesmente linda. Chegamos então ao ápice, onde temos Queen e Sanji lutando. O Queen, enquanto ataca, o Sanji pede para ele vestir o seu traje de batalha da Jarba Double Six, mas o Sanji se recusa e nem mesmo quer ser chamado pelo seu sobrenome. Ele não aguenta ouvir o nome Vinsmouto. Sanji tenta descobrir como causar danos à pele dura do Queen, após usar o seu Diablo Jumbo, o qual acaba sendo anulado pela grande resistência de Queen. E a Calamidade fica impressionada com o bom chute de Sanji, mesmo sem utilizar o seu traje, e decide mostrar o verdadeiro poder de um dinossauro. Contemplem o poder de uma fera ancestral. Queen então estica seu corpo e ele bate em uma parede com sua cauda e... Como é que eu vou explicar isso? O movimento de cobra do Queen é tão estúpido e eu gosto, eu amo isso. O Brachiosnake é tão ridículo quanto o Eliceratops. Eu não consigo parar de rir quando eu vejo isso. Desculpa, tá galera? É que eu leio rindo e eu leio falando no vídeo. O Oda se divertindo aqui com os dinossauros com certeza, porque nunca vimos um Brachiosauro vivo, como você sabe o que eles poderiam fazer? Então, essa é a verdadeira forma de um Brachiosauro, tá bom? Temos então Sanji de ser esmagado pelo poder constritor de Queen. E eu gosto como ele diz que esse poder já esmagou o verdadeiro mestre do Haki de armamento, o que coloca esse golpe do Queen em um nível altíssimo. Seu corpo robótico que ficou parado está armado com lançadores. E temos mais uma cena bastante cômica dos mísseis sendo disparados sem quererem duas vezes, porque se o Queen diz o seu nome em voz alta, eles simplesmente disparam. E após o segundo auto-ataque, Queen acaba libertando Sanji do seu ataque. Sanji surge com todos os seus ossos quebrados, uma cena brutal. De repente, os ossos do Sanji começam a voltar ao seu lugar. E a sensação estranha que ele tinha em seu corpo, realmente era o despertar do seu fator linhagem. A sua pele de aço acaba de ser acionada. Sanji pensa sobre isso e se lembra de uma cena em que ele, no seu passado, deu um belíssimo de um soco na cara do Ichiji, sem qualquer efeito por conta desse mesmo poder. Enquanto o Sanji está distraído, pensando nisso, o Queen retorna a sua forma híbrida e ataca Sanji por trás com a sua lâmina. Mas, em uma cena épica, a espada se quebra em diversos fragmentos quando entra em contato com o corpo do Sanji. Vamos lá, galera! O traje realmente foi um gatilho para o corpo do Sanji despertar. E por causa da sua paixão, Sanji florescerá em algo melhor do que os seus irmãos. Esse é o ponto-chave. É como uma segunda história de maioridade para o Sanji. E ele tem que aceitar de onde veio. Abraçar os dons que lhe foram concedidos, mas usar o que lhe foi ensinado por Zef para usar esses dons à sua própria maneira. Esse aumento de poder faz muito sentido para o Sanji. Temos um arco todo de configuração por trás disso lá em Holy Kick. E ele terá que aceitar o fato de que sim, ele é modificado como seus irmãos, mas o seu coração é diferente do de sua família. Além de não ser um fracasso, Judge era o fracasso que pensava que precisava se livrar das emoções humanas para criar super soldados. E falando nele, eu estava pensando sobre o que o Judge poderia ter feito ao modificar os seus filhos. Não é impossível pensar que ao temperar com o fator linhagem, Judge possa ter adicionado diferentes poderes elementais das diferentes raças e tribos que existem. Pessoas de Zou parecem ter uma grande afinidade com a eletricidade. Os lunares são uma espécie de dobradores de fogo. Mesmo que ele não tenha coletado o DNA deles, não é inteiramente impossível de se pensar que o Judge tenha tentado replicar isso, todas essas qualidades na alteração de fator linhagem. Essa é provavelmente a razão pela qual os Linsmokes têm diferentes ataques elementais. E os lunares, em particular, parecem ser uma tribo extremamente poderosa e ligada ao deus do sol, Nika. Se Luffy está de fato relacionado a Nika, então faz muito sentido que as suas asas sejam relacionadas a tribos associadas à dualidade do sol e da lua. O Zouro é meio que considerado um Shimotsuki. E a maioria dos clãs em Wano tem um nome que termina com o sufixo Tsuki, que significa lua. Shimotsuki significa algo como lua nevada. Faz sentido que Sanji seja pelo menos parcialmente lunar por conta das chamas. E ao contrário da natureza gelada dos Shimotsuki, teríamos o calor. Portanto, olha que legal! Luffy relacionado ao deus do sol, Nika, e as suas duas asas, seu braço direito e seu braço esquerdo, muito provavelmente relacionados à lua. Faz sentido que esta seja a conexão que o Oda está tentando estabelecer agora entre o trio monstro. Falando do despertar, do fator linhagem do Sanji, isso é simplesmente demais. Ele vai ficar muito, mas muito overpower. Sanji ainda não percebeu que ele não é uma falha da Ger, mas ele pode superar até mesmo a configuração inicial que o Judge fez para os seus filhos, porque o Sanji é fundamentalmente diferente dos seus irmãos, no sentido que suas emoções intensificam e fortalecem as suas habilidades de fogo. A raiva em particular aumenta sempre a intensidade das suas chamas e este é um fenômeno que deu origem a uma das suas técnicas mais poderosas já mostradas até hoje, que curiosamente se chama Hell Memories. Portanto, ao contrário de seus irmãos, as habilidades do Sanji têm potencial para evoluir, enquanto a de seus irmãos permanecem estagnadas simplesmente pela falta de emoções para amplificar elas. E devido ao fato de que as emoções do Sanji tornam as suas habilidades com fogo muito mais poderosas, há uma grande possibilidade e real de que as chamas do Sanji evoluam sim para chamas ainda mais poderosas, como a lendária chama azul que muitos aguardam surgir, ou potencialmente, quem sabe, as chamas negras que são sempre icônicas na maioria dos animes. E isso pode vir dependendo de quão intensas sejam aí as emoções do nosso cozinheiro. E a razão até pela qual eu digo isso é que há muito tempo na história, lá no pré-timeskip, quando o Usopp disse ao Sanji que o Absalom deu uma espiada na Nami no chuveiro, o Sanji ficou tão bravo, que literalmente entrou em combustão e a intensidade do seu fogo continuou aumentando. É uma cena cômica, Mas ali ele parecia estar se transformando em uma espécie de demônio. E o Zoro ainda comentou, dizendo que se a intensidade das chamas do Sanji aumentasse ainda mais, parecia que ele poderia se transformar em alguma coisa. Então, meus amigos, o sacrifício da mãe de Sanji, de Sora, não foi em vão. Sanji tem o gene mutante, mas ele acaba de manifestar isso de uma forma diferente graças a sua mãe. Ele não vai virar um monstro sem emoções. E graças a essas emoções que ele possui, é que o poder do Sanji acaba de se tornar ilimitado. Quanto maior a sua força de vontade, mais poderoso ele vai ficar. Todos saúdem o despertar total de Sanji perna-niga. Que episódio insano! A melhor parte não é nem o Sanji despertando, o Queen mostrando a verdadeira forma de um brachiosauro. Você já viu um brachiosauro de verdade? Como é que você prova que não foi isso que aconteceu? Que não era assim que os dinossauros caçavam antigamente? Onde é genial? Esse episódio foi muito legal. Para mim, o Sanji já está no nível de comandante Yonkou. E esse poder dele é absurdo. Será que tem uma mescla realmente dos lunários por trás desse fator linhagem misterioso? O que você acha? Compartilha suas teorias aqui. Se gostou desse vídeo, esquece de deixar o like. Até a próxima. Olha por assistir. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto